E tem novidade no Bom Dia Super, uma novidade que vai agradar você que está se preparando para o Enem e também você que se interessa pela língua portuguesa. Todas as terças e quintas nós vamos ter aqui no Bom Dia Super o Boletim Redação Nota 1000. O Boletim vai ser comandado pelo professor especialista em redação do Enem, Fabrício Miguez, que está aqui com a gente, né Fabrício? Olá, tudo bem Adriana? Prazer, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Super e ao Bom Dia Super, né? Muito obrigado. Dizem que o Bom Filho a casa torna, estou aqui de volta. Fabrício já trabalhou aqui conosco, né Fabrício? Por um bom tempo e agora trazendo e nos presenteando agora com dicas também, né? Para a redação do Enem, né Fabrício? Redação do Enem. Qual que é a importância da redação do Enem? Vamos falar do peso que a redação tem dentro dessa prova, né? É um peso muito alto, né Fabrício? Sim, o Enem é compreendido por quatro provas objetivas e tem a redação. E a gente sempre diz que a redação é a única prova em que o candidato pode realmente conseguir a nota máxima, os mil pontos, né? Então, aos poucos as pessoas foram percebendo que uma nota muito alta na redação gera um impacto muito grande sobre a média das notas. E realmente quem está buscando uma vaga bacana na universidade pública sabe que a redação tem esse peso. E a gente está aqui para justamente dar dicas, falar momentos em que o candidato deve colocar alguma informação, momentos em que ele não deve colocar, situações em que ele pode ser penalizado pela matriz de correção. Então a gente vai tentar falar tudo o que o candidato precisa para que ele atinja uma boa nota na redação. Uma redação nota mil. Nota mil. Agora, Fabrício, conta para a gente, a redação, ela sempre foi uma preocupação ou chegou um momento em que as pessoas descobriram, as pessoas se atentaram para a importância dela, né? Para se preparar mesmo e tudo mais. Hoje a gente tem um tempo maior no dia em que a prova de redação é realizada e uma atenção muito maior, né? A gente vê uma preparação muito grande, a preocupação com os assuntos, com o tema, com a bagagem cultural, as pessoas se informarem. Não é uma preparação de um dia para a noite, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Mas em que momento a redação passou a ser um dos focos mais importantes do Enem? Ou sempre foi? Sempre foi um foco muito grande, né? Em relação à nota da redação. Só que como as pessoas perceberam que se elas forem errar em algumas questões das provas objetivas, uma nota mais alta na redação acaba equilibrando a média delas. Então hoje em dia a gente vê muitas pessoas realmente procurando cursinhos, salinhas de redação, querendo se informar mais e entender que texto é esse, o que o Enem espera que as pessoas escrevam. Então assim, é muito importante a gente realmente focar nas dicas para que a pessoa produza um texto adequado às normas que o MEC exige. Quais são essas normas hoje? Bom, a gente sabe que a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Então é um texto em que você vai emitir um juiz de valor sobre o tema que está sendo colocado. Geralmente, por uma questão de estatística, a gente teve mais temas sociais. Apesar de o ano passado ter sido um tema de tecnologia, a gente sempre trabalha muito com os temas sociais. Então a pessoa precisa entender que a redação é compreendida por geralmente quatro parágrafos, são 30 linhas no máximo e para que ela não seja penalizada com a nota zero, ela tem que escrever no mínimo oito linhas. Então ela pode escrever de oito linhas até 30 linhas. Então nós temos basicamente o primeiro parágrafo que é uma ilustração do tema, que a gente chama de contextualização, mas já no primeiro parágrafo o candidato tem que mostrar a que ele veio. Ele tem que realmente deixar o seu ponto de vista explícito, que é o que a gente chama de tese, que é o seu posicionamento sobre o tema. Concordo, não concordo, acho que é um problema preocupante, não acho. Então isso tem que estar marcado no primeiro parágrafo. Depois ele tem a oportunidade de justificar com os argumentos por que ele tem aquele ponto de vista, por que ele tem aquele juízo de valor. Então nós temos mais ou menos 14 linhas para que ele realmente possa argumentar. E nessa argumentação ele vai ter que selecionar informações, selecionar dados, organizar esses dados no seu texto para que haja uma coerência entre as ideias. E no final, após toda a discussão dele, ele vai elaborar uma proposta de intervenção, ou seja, uma sugestão, uma ação concreta para que ele tente resolver aquele problema que ele abordou na argumentação e que ele colocou o seu posicionamento na tese. É, gente, agora esses argumentos aí não surgem do dia para a noite, né, Fabrício? Não é fruto dessa bagagem cultural, a pessoa tem que se preparar, a pessoa tem que ler, muita leitura, e leitura não só de livros, mas leitura de jornais, internet, noticiário, enfim, acompanhar a realidade que o cerca. Isso tudo ajuda na parte de argumentação, né? Basicamente, leitura de mundo, né? Então, assim, uma das coisas que o Enem tem mais valorizado é justamente esse repertório sociocultural. Ou seja, quando eu abordo um tema, quando eu discuto um tema, que informações eu já trago, né, que já estão armazenadas na minha memória, que leitura de mundo eu já tenho sobre aquele tema. Então é muito importante que o candidato discuta o problema a partir, por exemplo, de uma área do conhecimento, que ele se baseia cientificamente ou tecnicamente para explicar aquele problema. E automaticamente, quando ele elabora uma argumentação, ele também precisa comprovar essa argumentação. Então, informações como estatísticas, pesquisas, fatos comprováveis, alusões históricas, ou qualquer tipo de exemplo. Tudo que ele possa realmente comprovar, para que realmente o corretor entenda que foi uma argumentação coerente, tem base científica e tem dados para poder legitimar toda a discussão. Vai enriquecendo, né? Sempre. Sempre. O Fabrício, e esse ano vai ser o primeiro Enem desse novo governo, né? Do governo Bolsonaro. Você já falou das propostas de governos anteriores, que surgiram nas provas em governos anteriores. Mas como que vocês, educadores, estão trabalhando já com a proposta para esse ano? A gente não sabe, né? Na hora que o tema é apresentado. Uma surpresa. É uma surpresa, né? Tem hora que a surpresa é boa, tem hora que a surpresa não é tão boa assim, né? Para o estudante, mas o estudante que se preparou, está preparado para tudo, né? Sim. Independentemente do tema, a gente sempre aposta que o candidato, ele tem que dar conta de qualquer situação, né? Mas como a gente já teve mais temas sociais, com a mudança de governo, houve também uma mudança de ideologia. Então, a hipótese é de que a gente tenha temas mais neutros, por exemplo, temos ligados à saúde, temos ligados à tecnologia, justamente para que não haja esse embate na redação do Enem em relação a contextos políticos. Então, já é bom, né? Já passou da hora, inclusive, né? Quem vai fazer redação agora em novembro, né? As provas dia 3 e dia 10. A redação vai ser dia 3. Dia 3, primeiro dia. Então, quem vai preparar, quem vai fazer o Enem, já está se preparando desde sempre. Com certeza. É a primeira prova, junto com a prova de Ciências Humanas e Códigos Linguagens. Então, é uma prova também muito extensa em termos de textos. Há muita leitura, mas o ideal é que o aluno já tenha uma leitura prévia sobre os assuntos que estão em voga na nossa sociedade. Que tipo de dicas você vai dar para a gente aí nesses boletins, às terças e quintas aqui no Bom Dia Super? Bom, a gente está vindo cheio de gás mesmo, justamente para dar dicas de estrutura da redação, dicas sobre repertório sociocultural, como eu consigo adquirir mais informações, como é que eu trabalho a minha autoria no texto, como é que o Enem vê essa questão de autoria. Então, assim, de A a Z, a gente vai contribuir para que o nosso ouvinte faça uma boa prova e tire nota mil na redação. E todo mundo vai contar para a gente, né? Em novembro a gente quer saber quem que tirou nota mil. Agora, o mais legal, sabe o que é, Fabrício? Que a gente vai poder falar com esses estudantes no momento em que eles estão aí se deslocando para o trabalho, ou até mesmo tem os universitários, às vezes, que querem fazer uma segunda prova, fazer um segundo curso. E tem também aqueles do ensino médio que já estão se preparando e estão se deslocando para a aula. Então, a gente tem essa audiência também que a gente vai conseguir, naquele momento lá do trânsito, aumenta o volume do rádio, que aí você vai acompanhar a redação nota mil. E, além disso, os podcasts vão estar disponíveis no nosso site, lá no rádio super FM, supernoticiafm.com.br. Então, as pessoas e os ouvintes vão poder acompanhar. Se não deu para ouvir de manhã, já acessa lá, supernoticiafm.com.br, e já acessa o podcast do Fabrício Miguez. Só não pode deixar de ouvir. Isso aí. Deixa o papai dirigindo e fica por conta de procurar entender que texto que é esse, o que o Enem espera de você. E uma coisa muito importante, Adriana, é que o MEC já disponibiliza a cartilha do participante, que é um documento em PDF, que você faz o download gratuito, em que o MEC coloca todas as dicas, tudo o que ele espera do candidato, para fazer uma boa prova. Então, se ligue também na cartilha do participante. Preparado, então, para começar? Preparado. Preparado para ter uma redação nota mil aí, a gente pergunta para o ouvinte. Se Deus quiser, vamos contribuir para isso. Tamo aí, Fabrício. Obrigada, viu, pela participação, pela companhia que vai nos fazer aí, a partir de agora, aqui no Bom Dia Super, viu? Eu que te agradeço. Um alô para os nossos ouvintes. Redação nota mil no Enem. Pois é. Toda terça e quinta aqui no Bom Dia Super, hein, pessoal? Vamos acompanhar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.